Oi gente, acabei de fazer um vídeo mostrando as minhas comprinhas de um mês E eu disse pra vocês num outro vídeo que eu fiz uma parceria e ia fazer uma maquiagem Então hoje eu vim fazer as maquiagens com uns produtinhos que a revendedora Silvana Muito obrigada, um beijo pra você Silvana Me deu ela a revendedora de Mary Kay, então ela me deu esse kit Eu tentei montar do jeito que ela fez, mas não ficou muito bom A verdade é minha irmã Tá? Então eu já fiz a pele, eu vou mostrar os produtos que eu usei pra vocês Eu usei o pó de safira Base, coste Corretivo, vivaya Corretivo, vivaya E blush, avon, tá? Então, isso aqui, ah, hidratei bastante meus lábios com o iOS, menta e baunilha Agora, gente, vamos pros olhos Eu não sei como eu vou fazer essa make E eu não sei, gente, eu não sei Eu não tenho nem ideia como é que eu vou fazer Eu tenho que dar zoom Porque eu não posso ficar assim, né, no vídeo Então, gente, agora eu vou pegar Não, eu não posso ficar assim, né, nem pensamento Mas eu vou fazer uma gambiarra aí Aqui, né, na câmera Pra Ficar bem perto dos meus olhos E Dá pra vocês verem, tá? Então é isso Quem quiser saber mais Disso É só continuar assistindo E aprender a maquiagem Então, gente Não tem como começar a maquiagem sem produtos, tá? Então eu vou abrir aqui Não tem nada a ver, gente Como ela fez Eu não fiz com a amor aqui, né Ela fez Então não tem nada a ver Então Então eu vou tirar Eu já testei a máscara Eu já falei É a Last Love Essa máscara Quando ela me deu gosto de chorar Não vai dar pra usar tudo Porque o batom Eu tô com batom Mais ou menos, né? Então Tira as caixas Eu vou começar aplicando Vou pegar aqui, ó Do trio Ai, não Não quero estirar esse pacotinho, não Que eu vou estirar esse pacotinho Vou pegar esse trio aqui, ó Que ela me deu Ele é assim Tomara que a luz Esteve de boa, gente Então tem esse roxo O verde e água E o branco, tá? Eu tô cheia de verde e água Tá? Então eu vou pegar Um pincel esponjinha Eu vou Eu vou espirrar Tá? Tudo bem Então eu vou pegar Um pincel Eu não sei se eu começo Com branco Eu boto branco Eu vou botar o branco Embaixo Vou pegar O pincel esponjinha Pegar o branco E aplicar aqui na minha pálpebra Eu tô usando sem Sem primer, gente Porque eu vou pra igreja, né? Eu vou aplicar em toda a minha pálpebra Tipo, tudo, tudo, tudo Assim, do côncavo No côncavo Nossa, é linda Ela sem primer Só fica uns glitterzinhos Tá? Ficou assim Vou aplicar no outro também, né? Porque não pode aplicar em um Ou não aplicar em outro Olha, gente Eu acho que a Piggy Eu não posso falar nada do branco, né? Porque é branco, né? Vou passar aqui no cantinho Tá, agora Eu vou Depois que eu passei Eu vou fazer por último Eu vou pegar agora Com o mesmo pincel Do outro ladinho Eu vou pegar O roxo E vou marcar meu côncavo Esse pincel esponjinho É o melhor, né? Pra marcar Porque meus pincéis Estão todos sujos Por isso que é bom Tá lavando Toda hora Todo minuto Vou marcar aqui Eu sempre gosto De fazer um Vzinho Assim, ó Nossa, esse roxo é lindo Mas a gente com primer Deve ficar da mesma cor Não tá ficando da mesma cor A gente ficou Que eu tô sem primer Mas é boa a pigmentação Agora eu vou pegar Esse pincel da O Toro da Clors E vou dar um esfumadinho Assim, ó Nossa, que calado Esse bicho Ó Quase Aí agora Eu vou pegar O pincel lá O pincel lá O lápis Sombra Aí eu vou Passar aqui, ó Rente aos meus cílios Inferiores Tanto faz Até o meio, tá, gente? Passar dentro Será que foi? Passar dentro Se não puder Se não puder Já tô cega, tá? Acho que pode Eu acho que pode, né? Que queimou O lápis É, não pegou muito bem É, aí eu vou pegar Esse pincel esponjinho Bem crespo Pra dar uma esfumada Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo A make, tá, mas Não repare A esfum Essa make vai ser bem colorida, né? Imagina com a máscara Se é assim, já tá sendo colorida demais Imagina com a máscara Agora eu vou pegar o verde água, né? Não podia faltar O verde água E vou passar aqui Ela em minha pálpebra móvel Inteira Olha, gente A pigmentação É boa Mas não é tão boa assim, sabe? Do jeito que eu esperava Sem primer Mas é pra usar sem primer Sabe? Pra quando você quiser uma Uma Make Colorida Mas não tão pigmentada Você usa essa Assim, sem primer Que eu acho que dá pra usar Esse aqui, esse roxo Ficou bem marcado Vai ser uma merda Aí eu volto com o branco Volto pro baixo Tanto aqui, ó Pra abrir bem o olho Até o final aqui, ó Completa Que eu junto com O lápis, né? O lápis sombra E os olhos Vou esfumar mais isso Tô acostumando Mas é bom, gente O roxo é o mais pigmentado Nossa, tô horrível na câmera Tô horrível na câmera, mano Tá Então, acabei com o frio Acabei, né? Eu acho Eu vou pegar um espelho Vou pegar um espelho aqui Pra passar o lápis na minha água Tomara que esteja aparecendo Vamos Olha A alubância oficial Como é que eu vou fazer vídeos Com o meu Disney Que ela me diz Dá até pra pintar Esse negócio Com o cinza, ó Dá pra pintar Nossa, tá muito colorido, né? Colorido Tá bonito A criança é bonita Tum, tstudum, tstudum Eu falei os projetos que eu usei Agora eu vou usar Essa máscara Eu acho que Não parece a máscara azul Não, né? Não tá muito azul Eu vou usar Máscara azul aqui Se ficar afirma Não poste não esse vídeo Vai ficar bonito Olha, gente Azul Que é Vai ficar bom Vai Ó, Fih É porque tá com um pouco de rima Aqui, esses olhos Tá com um pouco de rima Eu acho que um ficou diferente do outro Muito bem, gente É a primeira vez que eu tô fazendo essa make Ó É, não ficou Porque não é, tipo, tudo azul Assim como um vez de água, né? Pode deixar comigo, senhora E vem muita máscara, né? Vê, tá saindo tudo Gente, eu amei essa cor Eu amo azul Royal Isso não é azul qualquer Azul Royal Azul Royal Azul mais bonito da Terra Eu não tenho o costume de passar assim, ó Não tem Eu boto tudo Criatura de melhor Ó, já isso que tá acendendo Foi mais fácil Ficou tudo separadinho Então, gente Eu adorei, gente Fazer essa parceria com ela Ela foi muito fofinha Nossa E o meu amigo Filho dela É muito engraçado Eu dou por causa da risada com ele Ah, gente Eu esqueci Eu acho que eu falei Não Mas se eu não falei Se eu falei Eu vou repetir Eu vou deixar no final do vídeo O número dela Tá? Pra quem se interessar A comprar alguma coisa, né? Da Mary Kay Eu vou deixar E tem foto no Instagram, tá, gente? Da foto real É, da foto É, dos produtos fechadinhos, tá? Ó Aí eu com ela Que é a foto que eu vou botar aqui no final Olha o tamanho, gente Só botei um pouquinho, hein? Que eu tô com preguiça de passar Mas ficou bom, gente Ficou uma maquiagem bem colorida Vou passar mais lip balm Aí eu vou passar esse lápis Batom Ele é na cor Perfect Perfect Pink Aí eu tô me sentindo estranha, gente Porque eu nunca fiz maquiagem tão colorida Tá na corzinha assim, ó, gente Na maioria eu fico mais vivo Agora eu vou passar Eu vou contornar a primeira É meio estranho não segurar o espelho Peraí, deixa eu botar a tampinha aqui Gente, essa cara aqui é muito saudável Eu já usei duas Essa é a terceira Ai E o bom desses batons assim Em lápis É que Eu acho que dá pra passar ele no espelho É que Ele não mela o dente Porque tem hora que fica Coisa assim É horrível Só o rímel É, também fica bonito O rímel sem maquiagem É porque você encosta aqui Então é apontado Ficou segurando aqui Gente, ele não é aqueles Eu tenho um Eu não tenho Mas eu já usei É baladinha do papai Eu já usei um batom Um lápis assim Não mexe Um batom e um lápis assim Mas ele arranhou Minha boca ficou assada Sabe Pois é Eu podia usar o gloss Eu vou fazer um vídeo Com a maquiagem Com gloss Tá Mas é que eu tô com preguiça De tirar e botar E eu tô com pena De deixar sem as caixinhas Mas gente Foi isso Espero que tenham gostado Tô me sentindo estranha Assim com O zoe colorido Mas espero que tenham gostado Quem gostou Não esquece de clicar em gostei Se inscreve aqui embaixo No canal Vai ter foto no Instagram E no blog E post no blog Sobre esses produtos E as fotos também E espero que tenham gostado Da maquiagem Quem gostou Não se esqueça de clicar em gostei Se inscreve aqui embaixo No canal Eu quero mandar um beijo Enorme pra ela E pra vocês Dia 15 de novembro Vai ter o meu aniversário Vou fazer o vlog Não percam Fiquem bem ligados aí Se inscrevam aí Pra se prevenir Pra não perder Tá Então foi isso Um beijo Até a próxima Fiquem com Deus E tchau, tchau E tchau